Luxo, beleza, qualidade, isso tudo é Furioso Carabao, o Máximo. Alô, bosqueiro! Tom Máximo! Eu ontem fui encontrar com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou E ela mais linda ficou E ela tá tão doce e tão bela Pra ser meu amor Eu ontem fui encontrar com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor E o tempo passou O tempo passou E ela mais linda ficou E a amiga Célizinha Tão doce e tão bela Saque com a gente Aqui Pra ser meu amor Não sei porquê Ela com o outro foi casar Te liga, seu jeito Eu sou o homem que ela sempre quis amar E eu Eu sou o seu amado E a nossa comitiva Carroça é Fécio já por aqui E amigo Faça o abraço aqui do Tom Máximo Aqui Ela fica comigo E a amiga Ela casou Porque de tudo ele tem E o Fabiano tem Carro, casa e dinheiro E ela quer bem E o Joãozinho Não cantou Não cantou comigo Porque eu nada tenho Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar Quero te amar Noce e mel Escuta o que eu te falo Ei, gatilha aqui seu joelho Vem, vem Vem, vem Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Vem me dar carinho Em meu novo Vem me dar carinho Vem me dar carinho Vem me amar Que se não meer carinho Preste atenção aí Na fonte dos seus olhos, quero me banhar No seu beijo molhado, vou matar minha sede Fala nos seus braços, faça-me sonhar Me leva pro seu colo, pode me eninar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus dúvidos, me causa refios Alesa meus cabelos, tira o meu medo E cumpra o seu abrigo sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda a vida, um momento de prazer Deixa eu abraçar aí, a nossa furiosa irá estar aqui com a gente Olha o seu filho também, tá na área Alô Felipe! Eu tranho com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo, posso te apanhar Cadê as gatilhas de Mosqueiro? Vai! Deixa eu te gamar Eu sou um gato novo por carinho Meu amigo Armido Carente de amor Ele é Dona Paula e saquei com a gente Um abraço aqui do Tom Máximo Venha me fazer filu-filu E aí Peco Máximo Máximo Venha me abraçar Ser minha cara Vamos de ela gosta! Fala pro Tom! Em cima do penhado Debaixo do sofá Se a cama quebrar Se a cama quebrar Bora pro chão Que é tão bom Miau, 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 miau Não atrapalhe agora Miau, miau, miau Miau, miau Que eu tu está morando em meu quintal Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Tom, 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 tom Preciso tanto de você Sem você não sei viver Meu amigo Anderson e o Chiquinho Fico louco até só de pensar E a galera do Festival de Prêmios Todo outro em meu lugar E aí Nevi? A você me dediquei Me abandonou Me entreguei E ela é o quê? Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver E o Carabao chega no Mocacite! Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Na minha vida Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Então vem Vem pro Carabao ser feliz Ser feliz Aqui Vem, meu bem Vem, meu bem Oh, oh, oh Ser feliz O meu mundo caiu Quando você fugiu De mim E o amigo Rogério, o abraço aqui do Tomáximo, e o amigo Gostinho da Conveniência, o abraço lá do Panorama 21. Carabao. E o amigo Rafael do Onix. Bora, Rafael. Onde o China. Também o China a vida está na área aí. Papai Régua. E a vinheta. E aí, Jonathan. E a família do Paraguai, lá do bar, do Mário. O abraço aqui do Tomáximo. E você sem mim, também não vivi jamais. É amor sem fim, entre você e eu. Essa coisa mais linda que lhe aconteceu. É amor sem fim. Meu patrinho, o grandalhão Ieca, está na área. É amor, agradecer a Deus. Sargento Sá e seu filho André e Pop, fãs do Carabao. Um, dois, três. E aí, Dona Maria, dos primos. A noite já vai o dia. E hoje ela está no berço. E eu estou sozinho esperando, meu bem, que não vem. Que não vem. Durante esse tempo, pintou outro amor. Mas confesso que não tenho mesmo sabido que, meu bem, traz, 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 e não vem. E traz, 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 traz. Traz mais uma cerveja e dois copos. Cadê o garçom, hein? Fingindo que ela já está aqui. Aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. E, amigo Cabeludo, um grande abraço. Nada comitiva, carroça, peça isso aqui com a gente, hein, Mosqueira? Vamos dançar a boca, Cíntia! O papai chegou! Você fez tudo o que podia de você, acreditou. E, amigo Carpa, a pedreira e a sua primeira-dama, a Lopretilha, aqui do Carabao. Carabao. E a nhoca, sabuca, da feira do açaí. Ela disse não amar e me maltratou. E, amigo Mateus, Portilho, e a família só ressaca. Aqui, DJ Tomas. E, amiga Brindas de Malpec, já já partiu. Maranhão! Meu Deus do céu! Você quer saber o que eu farei, eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau, pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada, vá deixar você. O que mais ela quer? E, amigo Andréia Moraes, seguidora, um abraço do Tom! Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Alô, Maria! Se ela quer, não sei o que pode ser. O engraçado é que a mulher tem que aceitar todos os chifres que o homem coloca nela. Mas, quando ela coloca um nele... Hoje eu vou sair por aí... O mundo se acaba! Vou beber, pra esquecer aquela safada que acabou dormindo. Aí ela não presta. Aí, é um monte de coisa que ele diz dela. Olha aí o que ele vai dizer! Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem contrário. E a comitiva do Marex, a Luanderson, Andréia Tiquini, o varejeiro e a Adriana. Tudo que eu planejei deu errado, ainda fui abandonado. E o amigo Mário de Paruapêbas, um abraço, Pepinho! Será que todas são iguais? Não tem uma que não põe só um, põe vários. Vivem passando a gente pra trás. Olha o Clay! De dia de Madre e a sua! Pensou errado. Compadre, o Everton Liga! Vou beber, pra esquecer esta safada. Nosso amor é tão imenso, que nem mesmo o tempo pode apagar. DJ Tom Massi Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta. Meu amigo Robertão! Lá da Milha Cidade do Acará! Eu te amo e nunca dançou lá no Dinossauros Clube com o Homem do Alô. Eu te quero, eita Tchuera! Eu também te quero. Lá da Milha Cidade do Acará! Lá da Milha Cidade do Acará! Lá da Milha Cidade do Acará! O Abraço! Alô Tico, da Nike! A que dia que se passa nosso amor sem poder parar. Além do casal Raimundo Aline, o abraço a Loura do Bolo! Tch, minha vontade é de cantar. E amigo Rai Costa! Da oficina Rai Costa, um abraço! E a amiga Clédio Samuca! E a saudade do Carabao, o furioso do Marajó No meu diário encontrei um caso de amor Segura, molequinho! Um caso especial que me aconteceu E a Cris desbruteu! Será que ela vai pro Maranhão? Partiu! Olho Pato! Calma Felipe, já já! Aquela pressão básica Eu amo como eu amo Deus me agradeceu por ela me amar E a saudade do Carabao Não sei por que nosso amor ficou assim Tom, tom, tom Tom, tom, tom E aí, Degu? Partiu, Maranhão? Do que eu falo você não acredita em mais nada Não acredita, meu amor? E diz que eu sou um esnob E amigo Peco Máximo Diz pra mim o que é E a galera do Festival de Prêmios de Mosqueiro É o Clay O Clay falou Todas as festas em Mosqueiro Aqui no Moca City A única que lotou Tom, tom Foi sem querer Carabao Eita, Carabao! E a gente faz a onda pra você! Peraí! Peraí! Toca aquela, Tom Pra machucar o coração! Tom, tom Que vai E a saudade que vem Quando conheci você Vá com o meu Quem é? Não tem Foi só um beijo pra gente se amar Amei a Zuruó hoje Não demore Ela tá no lado do filho e ela fica a Zuruó Sempre sozinha E tudo E tudo enfim Foi felicidade Bora André Show! Bora André Show! O tempo foi passando E a gente Cada vez mais se amando Eu aprendi ser só de você Não demore tanto É o baile! Carabao E o baile Vai! Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo E o amigo Paulo Da barbearia Travares Junto com a sua esposa Nandira Daixa Marcantes Até você voltar Não vou esperar Não importa o tempo O que passa Esse Carabao é muito a onda Tomás Simão! Linda Como a madrugada Ela me olhava Querendo falar Negra Como a noite escura Ainda tão pura Querendo me amar Ganhei os seus beijos Cheio de desejos E em seus olhos Eu vi acender O abraço O Q7, o Murilo E o nosso amigo O presidente Do seu corpo quente Paco Caquinho E a galera do Flamiguinho Lá do Juruna O que passa O que passa No escurinho No escurinho Preste atenção No jogo de luz No som Do Carabao Oati A O 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 Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois E hoje nove anos Saímos pra festa do Carabal Um abraço ao Eliseu e a Marlúcia Melhor assim E você, meu amor? Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que eu não espero E a comitiva Eu não sou sincero Bem melhor assim Como é que foi? Peraí Deixa eu mandar esse abraço aqui Manda esse abraço, meu amigo Roger E saquei com a gente Um abraço aqui do Tom Vamos puxar mais uma Toma Simão Com o nosso amor Um caso complicado de se entender Por que razão? Foça abraço aí Pois as tumbanás estragam o prazer Peralta O amor se fez O amor se fez Todas do céu Por isso vai tentar amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Te ilumina Um conto E amigo Vanderlei Da Barracax Multa na área Vou E aí, Vanderlei Vou levar Roles brancas Pra celebrar Por isso vale Tentar amor Arô, mano Arô, mano Eu quero é passar mal Teu sorriso é sempre O meu prazer Vai me tentar amor E aí? Ah, 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 ah Sintilante mais velho Ela é o teu olhar Vem, vem, vem E a galera do Flamenguinho Lá do Jurubastor Vamos dançar, Mosqueiro! Máximo E amigo Quequeu E a Paula também Isso aqui com a gente Alô, pretinho do Acaraz Não me satisfaz Não me satisfaz Te reconquistar Eu sei que sou capaz E aí, Jatão Quando é que tu vai liberar Eu sei que Aquela piscina Agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia Eu te quero sempre mais Quem? Você não quer que eu vá Então quer que brigar Pegue-me com a mão E vamos conversar Pra tentar voltar E aí, Flamenguinho É a PDB que tá na área É a Mega Da voltar Ela não tá na área Eita, até o Mickey agora Vai vender copo, Mickey! E o Mário Taxista E a Amanda Moraes E a Carol Aqui Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima cair Máximo Não posso mais ficar, amor Tenho que vou viajar Cadê meu padrinho? A noite vem caindo Viu teu rosto tão bonito É óbvio E a galera de Cachoeira do Arari Deus, mais brevemente eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha DJ Evandro E o Teixeira lá de Amarituba Por isso não me deixe Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que... E aí Fábio Peralta É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Uma sequência dessa Se o cara não descolar É porque ele tá liso O som dos passarinhos Vou cantar pra você Se ela olhar no balde Só tiver água no balde Eu voltarei pra ficar contigo Aí ela vai dizer Eu não demoro Vou lá no banheiro Pra você vou voltar E amigo Gabriel da Pedreira E o Lucas e a Gabi Aqui Vou voltar Volte logo Volte logo, meu amor Voltarei Volte logo, meu amor Voltarei Volte logo, meu amor E aí meu parceiro Felipe Ele tá aqui no Carabal E ele disse assim Arô, mano Eu quero é passar mal Aqui no Carabal Então passa mal, Felipe Eu não sei por onde começar No meu diário o tempo não quer passar E a dor A dor que sinto por você E a Dandara Santos Andresa Rabelo Jéssica e a Milen Salão Deus é da Beleza E aí Laís É sua comitiva Eu tô com você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me rindo de amor E estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Ontem eu vi você Em sonho Em sonho Ontem eu te beijei Em sonho E a Maria Aos meus pés E os seus amigos aí do Lima Alemão Que eu te busquei Quem não tem hora pra chegar em casa aí Quem vai fazer amor na praia daqui a pouquinho Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou Que te oferecia Eu jamais oferecia ninguém Pressão Que lindo O meu coração Lucila Silva E a brinda Do coração Teve o Joelson Nailson O empresário Julio Liso Luzinho E o presidente Caco Caquilho Do Flamenguinho Eita Flamenguinho Cadê o Pixi Eu jamais Você me perder Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale Não vale Não vale Não vale Não vale Alguém que vai me amar Aí você vai saber Que perdeu no lugar Amor Aí DJ Tom Solta, 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 solta Tá na hora de puxar quem elas estão Se ele falar de amor O que é que ele tem que fazer, minha filha? Pra se falar de amor E amigo Alex Souza Keyla Silene Lá de Goiânia, um abraço Aqui DJ Tom Máximo Você viu ele passar? Gostou? Então canta pro papai Vim você passar Vim você passar Vou poder te falar O quanto eu te amo E amigo Tiago É o meu vencedor Tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Olha a paradinha Olha a paradinha A paradinha é rubilota Tem outra aqui, ó Tem outra aqui, ó Canta pra mim Diego de Macapau Fui o homem da capela Paraenses escutem Olha o que ele diz E a bombeira Fui o homem da capela Fui o homem da capela Fui o homem da capela Faça um abraço aí O fundo mortadela Rapaz Lá no camarote DJ Levi A sua comitiva Carla, Kelly Quem me der Alice Leire Carol e a Rose Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero Canta meu amor E pra onde olho Te vejo Em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me desistir Agora me desistir Me diga como esquecerei Como não lembrar Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo O Marcelinho do Porto da Palha O que eu faço pra mudar Tô com atrás A esperança Porque você não vai voltar China Vidros E aí Jonathan E amigo Elvis Taxista Um abraço pra você Pouco a pouco Coração Nossa música mega Vai lembrar de muita coisa Vem no arroz Salva de fogo Salva-me da solidão Salva-me deste fio Vem de presa Vem me salvar Bora brincar Tio Vera, brinca, brinca, brinca Check this out Tio Vera, brinca Tio Vera, brinca, brinca Tio Vera, brinca, brinca, brinca Tio Vera, brinca, brinca Tio Vera, brinca, 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 brinca, brinca dia 30 o carabal tá lá em Sori no seu habitar natural e dia 31 o carabal é lá e salva a terra e dia 1 o carabal vai estar lá na bica na sua decisão vira de dedo, vira papai alô minha filha se esse homem tá enchendo o teu saco ele já quer ir embora fala pra ele se você quer então vai porque atrás não vou não, não vou ui a morena do palho a Ira já falou que vai pra Sori autoridade máxima na área e aí meu amigo Célio um abraço pra você lá de Santo Isabel um abraço aqui do Tom Máximo ele já falou Tom o carabal é o carabal que bem quer como foi nocente me entregando loucamente como quis ser tua mulher vertero me comparando com o pera você já se apaixonou você olhando pra uma pessoa e você dizer pra ela minha filha minha amiga esse cara aí é tudo olha aí ó me apaixonei eu sei e agora não vou pra trás maravilha, 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 maravilha o teu jeito de ser me enlouqueceu de ver e amiga Suelen e ela disse assim pro homem do alô já me marcou o teu sorriso e o teu olhar e aí Jorso tudo que mais preciso é te conquistar Fábio Paralta, meu irmão o adversariante da noite que você me sentiu amanhã tem axé pra recordar aqui o valor mas eu não Marco Monteiro e Toninho Banda no trio já me marcou o riso e o teu olhar tudo que eu mais preciso é te conquistar e a família Boca City agradece todo mundo que está aqui é verdade quero você sei que vou te conquistar se mais tarde vai ter axé pra recordar vamos colocar essa mulherada pra dançar é mosqueiro é praia é sol é o carabal Se não eu sou de Salvador eu sou de Salvador e pra querer Sou de salvador, sou de salvador O paqueirei, paqueirei Sou de salvador, sou de salvador O paqueirei, paqueirei Tira a boneca e abre a guarda Menina é hora de quebrar Tira a boneca e guarda E marca o Monteiros aqui, mas tá Eu tava descendo, pai Opa, quebrou, mãe Eu tava descendo, pai Nossa brincadeira, mãe Eu tava descendo, pai Eu tava descendo, pai Eu tava descendo, pai Essa menina não é capaz de botar o pião pra rodar Essa menina não é capaz de botar o pião Coloca o pião E tava descendo, quebrando, quebrando, quebrando E é descendo, quebrando, quebrando E é descendo, quebrando, quebrando Meu Deus É só você e eu Como é que é? Vou, eu, eu É só você e eu Alô, Rafael! Show! E amigo Buru, Dani, Nazaré E Aline de Coraci Olha a família Balançando a bundinha Eletro, Cout de Mosquê E agora mexe Mexe, mexe E aí, Robertão Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe pro lado Vai mexendo, gostou Olha o sapatinho Vai no sapatinho Vai, vai Vai no sapatinho Vai Mexe, mexe No gostezinho O de Robertão Meu Deus Olha só no caquilado Vai E agora vai Vou, vai no sapatinho Vai Alô, Cleide E aí, Samuel Nosso casal, Caraba Cadê a foto? Pega na cabeça Vai, Mega Vai Será que hoje ela tá com o ver? Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai A menina que requebra a mãe Pega na cabeça A menina que requebra a mãe Pega na cabeça A deusa da beleza Vai, vai Vai, vai Domingo ela não vai não Vai, vai E domingo ela não vai Vai, vai Domingo ela não vai não Vai, vai, vai Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan Tchan, 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 tchan Segura o tchan Diretor Neto e a sua esposa Segura o tchan Do iceberg De a Lídia Maluquilha Carpa aí dos polêmicos Joselene e o Antônio Dos poços Nesse ano Se depois de nove meses Você vê o resultado Segura o tchan Fala diretor Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan Tchan, 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 tchan Segura o tchan Seu amaduia arrebentando no pedaço Joga, joga lá no meio Mete em cima, mete embaixo Seu amaduia arrebentando no pedaço Joga lá no meio Mete em cima, mete lá Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Mais um batom Oh, cavaquinho Logo que cheguei, parei e vi você Me diz ilusão, com meu coração Como é que é? Não me acostumei, com a ideia de dividir você Não é fácil não, é mosquero Que situação, é o carabalho Porque vocês estavam lá com ele Não é que de vocês quero fugir Podíamos ter me avisado Gikuna E o Baku da Mike Aqui E a comitiva Vai dando cito pra identificar O tempo que nos resta nessa festa Bate com força, vai! Daquele tempo de menino Ainda tenho no meu peito muita saudade Roda pião, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar Mamãe me acordava cedo Agora meu presidente Vem pro carabal, meu irmão De ano e no caminho da escola Você vê se dá um jeito de não se sujar E sempre com os meus amigos Uma chegada na lagoa não fazia mal E não faltava um bate-bola no campinho Improvisado no quintal E tudo que chegou primeiro Minha primeira namorada se perdeu de mim E só ficou minha viola, meu cavaco, meu pandeiro e tamborim Que tempo bom Que tempo bom Que não volta nunca mais Cadê a galera do País Sandu aí? Só a galera do País Sandu Joga o bracinho de pra cima E bate na mão, dá a mão Tchau, tchau, tchau É bicolor, é bicolor Cadê a galera do clube do RIMO? E joga essa mãozinha E bate na bomba da mão Tchau, 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 tchau RIMO Tchau, tchau, tchau Quero mais uma na capela Quero mais uma na capela Mais uma, mais uma, Rubilota Pump up the jam, pump it up While your feet are stumping And the jam is pumping Look ahead, the crowd are jumping Pump it up a little more Get the party going on the dance floor See, cause that's where the party's at And you find out if you do that I want a place to stay Get your booty on the floor tonight Make my day 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 I want a good phone Something's over Quem não tem hora pra chegar em casa aí Joga essa mãozinha E joga essa mãozinha E joga essa mãozinha E joga, joga, joga Yes, I do Ui, eu tô solteiro Ui, eu sou sincero Ui, eu sou sincero E a galera da Pedrilha de Marituba Aqui Olha o presidente do Flamenguinho aí O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Música E é pra galera sair do show! Música E é pra galera sair do show! Música E dor da ladrão! Música O nome dela é Marieta A prima é Marilu O namorado é o tiozinho Música O nome dela é Marieta A prima é Marilu O namorado é o tiozinho Eta, eta, eta Música Peraí que eu peguei a galera desprevenido Desprevenido De novo! A Patricinha abalou Música Detonou! Vamos dar uma reduzida aqui Música Tô esperando por vocês! Música Música Alô Piu Um abraço! Música 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 Música